A Kayce está convidando todos os padrinhos e convidados para dançar um pouco de canto, Jamiro. A Kayce está convidando todos os padrinhos e convidados para dançar um pouco de canto. A Kayce está convidando todos os padrinhos e convidados para dançar um pouco de canto. A Kayce está convidado todos os padrinhos e convidados para dançar um pouco de canto. A Kayce está convidado todos os padrinhos e convidados para dançar um pouco de canto. A Kayce está convidado todos os padrinhos.